Uma cama leoa, a tarde minha, uma cama boa Capte-me uma mensagem doa De um quasar pulsando voa Interestela, a canoa Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim Fimo, menino, me inclino pro lado do cinto Rapte-me, adapte-me, capte-me, tzapte-me, coração Se querer, se merecer, ser um camaleão Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nebequita pá